I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dada, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento estou aqui com o brother aqui, o Vitor Pitta Ele mesmo, o Vitor Pitta que aparece nos vídeos do Bião Resolveu me ajudar aí, falou pra mim que tinha um glitzinho bem legal Pra gente trocar os emblemas das camisas E aí eu resolvi fazer aí com ele Então você tem que estar no seu apartamento Lembrando que você necessita ter comprado uma blusa de moletom e um relógio Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou escolher a camiseta, como vocês podem ver aí Eu vou escolher uma camiseta aqui Vou escolher essa camiseta, ela é amarela, ela é meia verde com o tom amarelo O que você vai fazer? Você vai em blusa de moletom, vai escolher a primeira blusa de moletom que você achar Você vai sair, você vai até relógios Vai colocar em cima do relógio Ao invés de escolher o relógio, você vai apertar Start Certo? Apertando Start você aperta bola e bola e volta Simplesmente você colocou a estampa daquela camisa amarela Aliás, daquela camisa verde-limão Numa camisa preta e ficou muito style Agora eu vou mostrar pra vocês de novo Vou fazer de novo pra que vocês possam ver Normalmente você vai em camisetas Você vai escolher a estampa que você quer Eu comprei todas as camisetas que tinha à venda Com estampa Então eu vou colocar essa aqui Que no roxo não fica tão legal Mas no preto vai ficar bem legal Então saiu Vai lá em moletom Coloca a primeira blusa de moletom que você achar Ou qualquer uma delas Vai no relógio Aperta, passa em cima do relógio Não confirma Aperta Start Aperta bola a bola e volta Simplesmente você tá com a estampa na camisa A estampa dourada na camisa preta A qual era a camisa roxa Então acho que deu pra vocês entenderem aí O sistema que a gente fez Então é um glitchzinho fácil É um glitchzinho simples Só pra você mesmo colocar a estampa diferenciada na sua camiseta Dá uma diferenciada da galera Espero que vocês venham gostar desse vídeo É mais uma curiosidade aí de GTA Não é nada que possa acrescentar muito na sua vida Mas porém vai ser legal Acho que todas as falhas que eles deixaram aí Cabe a gente a explorar Cabe a gente a fazer acontecer Pra ser diferente Porque o jogo ele é muito bom É muito grande Porém tem hora que não tem muita coisa a ser feita Então é um glitchzinho aí Fácil, simples de fazer E a qual você faz dentro do seu apartamento mesmo Não precisa ter nenhum amigo tá Simplesmente o Victor tava ali Pelo simples fato de que ele que me indicou E nada mais justo do que eu passar os créditos a ele E ele tava ali Então nós vamos aqui terminando o vídeo Eu vou pegar aqui um Como vocês podem ver O Victor também fez Colocou também É tipo um estilo de Estampa da Cavaleira Então eu vou falar pra você Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos Eu vou falar pra você também Das redes sociais do canal Que tá aí na descrição Pra você não perder nenhum vídeo Adiciona lá Todas elas estão aí Na descrição E a música da intro Também está na descrição Não esqueçam de dar uma olhadinha Pra que vocês Não fiquem se perguntando Qual que é E pra que vocês possam baixar E curtir a música aí Então Vamos tomando um goró aqui Pra ficar bem louco Lembrando que depois do terceiro Ou quarto Drink Vai bugar a camiseta E vai sumir as estampas Tá galera Isso aí eu fiz Proposital Pra mostrar pra vocês Então o cara já tá bem louco ali Já Já vai tampar o uísque Chapadão E como vocês podem ver aí Acabou sumindo aí Então desde já Meu muito obrigado Venho agradecer ao Vitor Por tá me ajudando nesse vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui Vitor 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 Al Vitor Obrigado.